Dono de uma extraordinária biodiversidade, situado em uma área com enorme potencial aquífero, o Cerrado interage praticamente com todos os biomas brasileiros, mas se encontra extremamente ameaçado pela expansão das fronteiras agrícolas. Especialistas alertam que, diante da crise hídrica, a preservação do Cerrado é fundamental para que tenhamos água. Ao mesmo tempo, um relatório divulgado recentemente pelo Painel de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, mostra que justamente a região do Cerrado brasileiro será uma das mais afetadas pelo aquecimento global aqui na América do Sul. O relatório aponta por todos os modelos que a gente vai chegar a 1.5, que seria a meta do Acordo de Paris para 2100, antes do que a gente pensava, então já nas próximas duas décadas, então aí também a velocidade do processo está aumentando. E o relatório, embora ele não especifique países, ele traz avaliações regionais. Quando a gente olha a avaliação regional, que o relatório colocou para a América do Sul, destaca uma região do centro da América do Sul, que são a região de monções da América do Sul, que é onde a gente recebe essa precipitação, no caso do Cerrado, essa precipitação que vem no verão. E essa região vai ser bastante impactada por um atraso na entrada das monções, então a chuva vai demorar mais a chegar, a gente vai ter um aumento da temperatura e provavelmente eventos de precipitação, mas temos como o que é a chuva. A conservação tem que ser vista como parte do sistema produtivo. Você precisa da agricultura, sem dúvida, que a gente precisa da agricultura para a produção de alimentos, mas ela pode conviver em grandes espaços com áreas protegidas. Atentos a tudo isso, os senadores analisam um projeto de lei para impedir a redução de uma das áreas protegidas mais importantes do Cerrado brasileiro, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O PL de minha autoria tem, senhoras e senhores, o objetivo de se colocar como um contraponto às iniciativas que colocam em risco o decreto presidencial que ampliou o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E nos dá orgulho poder dizer que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é reconhecido como patrimônio natural mundial pela Unesco. O Senado, nesse momento, vai ter um papel muito importante trazendo a questão ambiental e a questão climática, porque ela é central para o debate da economia do Brasil. Ela não é mais uma questão de lixo, ela é uma questão transversal e vai ser essencial para determinar a qualidade de vida e o tipo de desenvolvimento que a gente vai ter. Encerramos a coluna Momento Eco com essa belíssima imagem do Jardim de Maitreya, uma joia do Cerrado brasileiro na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A gente volta na semana que vem. Viva o Cerrado!